Olá pessoal, lindo dia a todos, bem-vindo ao canal Recanto das Orquídeas. Nesse vídeo vocês vão estar vendo essa linda floração. Olha que fofinha dessa micro, gente. Olha o enraizamento dela, olha a flor. Que coisa mais mimosa. É a primeira floração dela comigo. As micros, pessoal, é uma das últimas, dos últimos tipos, assim, né? Digamos, de orquídea que eu estou começando a cultivar, porque as outras mini, todas já cultivam. Agora essa aqui foi as minhas mais recentes, né? Já tem um tempinho que eu tenho, olha aqui, essa aqui está vindo uma outra florzinha aqui, ó. E a outra aqui. Ela é bem diferente, olha só pra vocês verem. Essa parte dela aqui, ó. Os peceus do pulpo. É como se fosse toda revertida. De alguma fibra, tipo uma fibra de coco. Olha, ela é bem diferenciada, essa orquídea. Eu cultivo ela na rolha, acoplada. Nesse lequinho aqui. Olha aí de longe. Olha que mais linda, pessoal, que ela é. Olha aqui a plaquinha com a identificação dela. Olha aí. Ela é uma bem fofinha mesmo. Eu queria muito essa micro. Todas têm a sua beleza. Todo o seu tamanho. Olha que coisa mais linda, gente. É um tamanhinho. Olha pra isso. Mas eu acho um charme, pessoal. Olha o tamanho dela em relação à minha unha, gente, ó. Olha bem. Agora vocês vão ver uma unha ainda bem menor. Eu acho que é menor micro. Essa que eu vou mostrar agora. Olha essa, pessoal. Muitas flores. Ela está nessa oringuinha que eu acoplei. Ela está em uma rolha também, com lindo enraizamento. Olha pra isso. Que mega, gente. É muita fofura. Olha aí o enraizamento. Deixa eu tentar focar ela, pra vocês verem os detalhes dela. Olha, gente. Deixa eu colocar minha unha novamente. Pra vocês terem noção de tamanhinho. Olha, gente. Olha o tamanho disso. É muito pequenininha. Essa é mais do que micro, né? Olha que fofa. Quando eu coloco a unha, foca mais pra vocês verem. O detalhe dela direitinho. Olha de ladinho assim, ó. Olha. É bem, bem pequenininha. E tem muitas, muitas flores. Algumas ainda pra abrir. Olha aí. Essa aqui, pessoal, eu perdi a identificação. Porque a plaquinha, o tipo de caneta que eu escrevi, saiu com o tempo. Então, eu perdi a maioria. Aí estão aqui as plaquinhas, pessoal. Tudo tirou, ó. Olha de identificação. Elas saíram todas. Agora eu vou estar colocando de lápis. Olha que torceirinha linda, gente. Nessa rolha. Ficou quase já toda a rolha. Essa aqui é a plantada recente. Estão todas bem... Todas bem bonitinhas. Olha. Olha que fofo. Tem algumas que não floriram ainda, como eu falei, né? O meu cultivo aqui com as micro é mais recente, entre as orquídeas. Tem essa raiz aqui que tá super bem, olha. Olha aqui. A coifazinha. Nessa moringuinha. Aqui, pessoal. Olha essa. Essa aqui ainda não floriu comigo. Essa aqui eu já mostrei floração pra vocês. Ela é muito linda. Tenho mais algumas aqui desse lado. Olha aí. Ah, pessoal, eu sou apaixonada por essas pequenininhas. Eu acho muito fofas. Olha, sempre eu gosto de gostar. Olha, gente. Eu vou estar tirando aqui a dúvida de alguns inscritos que me perguntam como eu faço esse acoplamento aqui. Dessa... Dessa rolha e acoplando aqui na moringa, né? Pra dar mais umidade. Olha, eu passo um lacre. Tá vendo aqui? Vamos ver aqui o outro lado. Olha aí o lacre, ó. Passa um lacre entre a rolha e o pescocinho aqui da moringa. E pronto. Ela fica acopladinha, tá vendo? E fica uma graça. E ela amou, né? Tanto que o resultado, gente, foi muitas, muitas flores. Essa aqui é do mesmo jeito. No caso dessa aqui do lequinho, a mesma coisa. Eu peguei aqui a rolha, passei entre o lequinho com a braçadeira aqui, ó. Esse lacre. Deu super certo aí, ó. Ela super amou. Saiu da rolha, já tá indo pro lequinho enraizamento. E é assim, pessoal. O enraizamento dela, gente. Ó, que coisa mais linda. Como ela tá bem enraizada, ó. Pra todos os lados. São todas bem lindas. Olha só. Que fofos. Pessoal, e o vídeo de hoje foi esse. Mostrando a floração dessas duas micros. Olha aí, que coisa mais apaixonante. Eu acho lindo o PC do povo dela, gente. Todo, todo revertido aqui com essa fibrazinha. Bem diferenciada ela. Pessoal, curta, deixe seu joinha pra esse vídeo. Compartilhe com seus amigos que gostam dessas lindas. Se inscreva se você não for inscrito. E até o próximo vídeo. Beijos, pessoal.